E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos, região muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser os comentários da quarta meta de leitura do hashtag Projeto Hotel Overlook, onde juntos estamos lendo o Iluminado de Stephen King. Se você ainda não sabe o que está acontecendo, caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar no card aqui em cima e no link da descrição o vídeo onde eu explico direitinho sobre o hashtag Projeto Hotel Overlook, como é que está funcionando essa leitura coletiva e o quão flexível ela é. E lá nesse vídeo você vai entender tudo direitinho como é que está funcionando. Hoje a gente vai falar sobre até a página 412 ou até o capítulo 50 do livro O Iluminado. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Na leitura anterior, na terceira meta de leitura, nós acabamos bem na parte em que o Dany consegue fugir dos arbustos, né, cheios de neve, lá do parquinho. Ele foge, cai dentro do hotel Overlook lá, com os pais todos, ai meu Deus, o que aconteceu, Dany, não sei o quê. E ele consegue se salvar, mas acaba com a perna toda arranhada, a roupa rasgada na perna, enfim. Eu sabia que em algum momento ia chegar o terror, né, porque até agora estava, assim, um terrorzinho misturado com coisas leves e muita informação, né. Só que agora, a partir dessa meta de leitura, é terror atrás de terror e informação atrás de informação. Inclusive, eu queria já aproveitar esse vídeo e perguntar um negócio pra vocês. Eu não sei vocês, mas sempre que eu começo a ler o livro, eu posso estar, assim, super bem no dia, dormir super legal. O livro tá interessante, tá numa parte, assim, que você não consegue parar de ler, mas ele começa a me dar muito sono. E eu não sei porquê. Eu fui conversar com várias pessoas que também estavam lendo o Iluminado nesse mesmo período que eu. Assim, umas 3, 4 pessoas me disseram que também sentem bastante sono lendo o Iluminado, mesmo sendo uma parte super, uma parte super, tipo, cheia de informação, que é, sabe, instigante. Não sei a explicação disso. Se alguém souber a explicação disso, deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber. E se você também sente sono lendo o Iluminado, deixa aqui nos comentários. Enfim, pegaram o Danny lá, depois que ele saiu do parquinho, e ele já começa contando tudo pros pais, né? E até desmascara o Jack, né? Ele sabe que o Jack também viu os bichos, né? Também viu eles se mexerem. E aí o Jack dá um tapa na cara dele, eu fiquei tipo, meu Deus. E a gente já começa a ver nessa cena os indícios de que o hotel está realmente possuindo o Jack. Lembra que eu falei nas metas de leituras anteriores, que eu achava que tinha alguma coisa a ver com isso? Nessa meta, a gente já tem a confirmação de que realmente o hotel está tentando manipular o Jack, a ponto de fazer com que ele mate o Danny e a Wendy. A gente pode ver muito isso também, o começo disso, na cena em que eles estão dormindo, e aí o elevador simplesmente começa a funcionar do nada. A Wendy e o Danny já começam a ficar, tipo, super estranhando isso. E o Jack também, mas ele não admite. Inclusive ele vai até o elevador, para o elevador, e dentro está cheio de confetes, serpentinas, de máscaras, enfim. E quando o Jack abre a porta do elevador, ele simplesmente fala que não tem nada. E a Wendy já se revolta e joga todas as coisas que estão dentro do elevador no Jack, falando como não tem nada. Está cheio de serpentina, tipo assim, ok, não tem ninguém, mas as coisas estão ali. Como é que essas coisas foram parar no elevador. E o Jack simplesmente nega. Porque pelo que eu entendi também, ele negando, insistindo que não tem nada lá, força com que eles fiquem lá. Não surge a ideia de eles irem embora porque tem alguma coisa lá realmente. E é isso que o hotel quer, né? O hotel quer que eles fiquem lá dentro. Inclusive, eu já vi um negócio aqui relacionado à leitura do Stephen King. Eu percebi que ele corta muito cenas. Tipo assim, quando a cena, quando você quer saber mais o que vai acontecer na cena, ele simplesmente corta e vai pra outro capítulo. Principalmente nessa cena do elevador, que tipo, simplesmente corta com a Wendy pegando as coisas e jogando no Jack, e daí já vai pra outro dia. A cena do Danny, quando ele entra no relógio, sabe? Tem toda aquela visão no relógio. Corta também, e a gente não fica sabendo qual que é o final exato daquela cena. Inclusive, eu queria já avisar vocês que Tony não vem mais, viu? Tony já está banido, porque o gerente do hotel, né? Que é essa força maior que agora eles chamam. O gerente. E pelo que eu entendi, a princípio, seria o hotel em si. A não ser que eu vá saber alguma coisa mais pra frente, né? Na última meta de leitura que vai ser semana que vem. Mas pelo que eu entendi, ele é o gerente e realmente é o hotel. Ele não vai deixar mais que o Tony entre, porque o Tony é um amigo, né? Do Danny. Ele ajuda o Danny, mostra as coisas pro Danny. Então, como o hotel não quer ninguém atrapalhando, tchau, Tony. E inclusive, o Danny consegue, através da iluminação, falar com o Halloran, que está lá na Flórida, né? Chamando ele pra vir até o Overlook e ajudar eles, porque está acontecendo, né? Tudo que a gente já sabe. E realmente, esse hotel deve ser muito forte. Porque o que eu entendi que eles falam mais ou menos no livro, né? A Wendy até comenta, o hotel quer muito o Danny, por causa da iluminação dele. Com a iluminação dele, o hotel ficaria mais vivo. Porque hoje em dia, o hotel é apenas uma coisa assim, assombrada. E poucas pessoas podem ver o que tem naquele hotel. O hotel simplesmente não consegue machucar as pessoas também antes do Danny. Com o Danny, se eles conseguirem pegar o Danny, né? Que o Danny morra no hotel, enfim, vira fantasma. Aquele hotel simplesmente vai ganhar força. Aqueles fantasmas vão ganhar força. E eles realmente vão conseguir machucar alguma pessoa, igual eles fazem com o Danny. E enfim, igual eles estão fazendo agora, nesse momento. Porque o Danny está lá, né? Já. Então eles já estão usufruindo dessa iluminação pra ficar mais fortes. Então se eles tiverem o Danny, piorou ainda. E eu acho super plausível também que, pela força da iluminação do Danny, e no momento que o hotel se encontra, seria muito fácil ele dominar o clima e provocar essa nevasca que está impedindo o Halloran de chegar até o hotel. Simplesmente eu acho que realmente o hotel que está tentando provocar os acidentes, o acidente de avião, o acidente de carro na montanha, eu acho piamente que seja o hotel que esteja causando isso. Inclusive, já fazendo o contraponto, eu acho que tem alguma força maior que é muito positiva, que o Halloran acredita, que é meio que rege ele, tanto que ele é super do bem, super de boa. Eu acho que realmente tem essa força positiva que está indo de encontro com a do hotel. Por quê? No avião já teve aquela mulher que estava do lado do Halloran, e ele percebeu que ela também era iluminada, tanto que ele fala que um iluminado reconhece o outro. Eu acho que ela realmente estava naquele avião pra passar segurança pra ele, e como um ponto daquela energia positiva. Por isso que o avião não caiu, porque ela estava lá, junto com o Halloran, representando essa força positiva que vai em encontro da força negativa do hotel. E inclusive a mesma coisa quando vai acontecer o acidente de carro do Halloran na montanha. O limpador, né, que cuida daquele caminhão lá de limpar a neve, ele está lá no momento em que o Halloran quase cai do precipício, né, mas ele não cai, o carro dele fica preso, e ele ajuda o Halloran a tirar o carro de lá. E ele mesmo diz no livro, tipo, qual é a chance de eu encontrar duas pessoas iluminadas no mesmo dia? Porque o limpador também era iluminado, eles reconheceram. Ele fala isso, enquanto geralmente durante o ano eu encontrava o quê? Quatro iluminados, cinco iluminados no ano. Ele encontrou dois no mesmo dia. Então a minha sensação é de que realmente tem alguma força positiva indo de conta com a negativa do hotel, pra tentar combater e fazer com que o Halloran chegue até o hotel Overlook. E a gente pode perceber muito a força que a... E a gente pode perceber ainda que o hotel vem ganhando mais força quando tem aquela cena do baile, né, que o Jack fica totalmente possuído, vendo os fantasmas, vendo todas aquelas pessoas que entraram no hotel de 1920, 40, todos aqueles anos que já se passaram com roupas diferentes, as freiras mesmo, as pessoas que já faziam parte do hotel, que apareceram várias vezes, a mulher de 1917, o homem-cão. Então basicamente a gente vê que o hotel tá ganhando muita força. Até naquele momento em que ele conversa com o Grad, né, que é o ex-delador que matou a mulher e as duas filhas no hotel. E a gente sabe que ele tá lá dentro, começa a conversar com o Jack, e nesse momento a gente vê a parte mais explícita mesmo do hotel tentando persuadir e manipular o Jack, que é quando ele usa das palavras pra tentar incitar o Jack a matar a Wendy e o Danny e falar que eles precisam ser punidos. Tudo de uma forma sutil, pra que pareça que ele não está sendo manipulado, pra que pareça que realmente é a verdade, e o Jack só está percebendo isso agora. A gente pode perceber também que, no momento em que ele bebe a bebida que o garçom dá pra ele, a gente já pensa, meu, agora já era, né, agora ele já é do hotel basicamente. Até cheguei a pensar que talvez ele tenha morrido nesse momento, porque ele tomou o veneno, enfim, mas não sei, ainda não sei. Mas a gente já percebe que o hotel, que ele já é do hotel, e ele vai fazer de tudo pra matar a Wendy e o Danny. Mas ao mesmo tempo a gente consegue ver alguns resquícios da mente dele, dele mesmo assim, pensando, não, mas não é isso que aconteceu. A gente vê poucas, poucas, poucas linhas falando, não, mas eu acho que não é isso que aconteceu, eu acho que é de outro jeito, não é desse jeito que você tá me falando. Mas é claro que esses pensamentos, assim, puf, desaparecem, né, porque o hotel é muito mais forte e toma conta de toda a mente do Jack. A gente fecha a leitura justamente com a Wendy, né, batendo a garrafa de vinho na cabeça do Jack, ele desmaiando, ficando inconsciente. O Danny e a Wendy prendem ele dentro da dispensa, ele acorda no meio, começa a berrar, enfim, mas a Wendy e o Danny voltam pro quarto, começam a viver sua vida normal e pensam, né, o que já tá tudo certo, que pode ser que eles consigam sobreviver até o final dessa temporada e que, sei lá, eles vão embora, enfim, eles acham que tá tudo bem, mas é óbvio que não tá. Logo em seguida, a gente já vê que o antigo zelador, o Grud, que eu não sei como é que fala, tá, gente, ele foi lá, continuou falando na orelha do Jack pra essa vontade de matar a Wendy e o Danny, que é ainda mais forte, falando no sentido, ah, você não conseguiu, você não é capaz, acho que você não vai ser tão bom pra o emprego aqui que o nosso gerente quer, eu acho que você não vai servir, só deixando o Jack mais irritado pra que ele cumpra a promessa de matar a esposa e o filho. Inclusive, esse zelador, que é um fantasma, abre a porta da dispensa e libera o Jack. E até no livro falam que tem uma voz que toma conta do espaço e pergunta se ele vai realmente cumprir a promessa dele. E ele fala que vai. Então você já vê o nível que esse hotel já tá sugando a energia do Danny e pegando essa iluminação. O quão forte o Hotel Overlook está nesse momento do livro. Sério, agora é daqui pro final, é medo, terror e todas as coisas vão se revelar. Eu tô muito ansiosa pra ler, mas eu também tô com muito medo. Mas eu tô gostando muito do livro. E a gente termina a meta de leitura aqui. Então a próxima meta de leitura é essa daqui que tá aparecendo na tela, que é até o final do livro. Então a gente tem que ler até o final do livro pra semana que vem. Ai, eu tô mega ansiosa pra saber o final. Comenta aqui embaixo se você também tá ansioso pro final, o que você acha, quais são as suas teorias pro final da história, que eu quero muito saber. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque me ajuda muito, vocês não fazem ideia. Um beijo e até a próxima.